A arte de colecionar e transformar o ordinário em extraordinário. Aqui nós temos a 10 centavos do ano de 2013. Sua principal característica é a sua tiragem alta. Foram confeccionadas 610.176.000 unidades. O catálogo faz as seguintes sugestões de valores para a moeda nota 10 sem erro de confecção. Vamos conhecer. 10 centavos do ano de 2013. O catálogo sugere. 50 centavos para o estado de conservação MBC. Muito bom estado de conservação. 5 reais para a moeda soberba. A moeda que mantém 90% das características de confecção. E 15 reais para a moeda genuína do estado flor de cunho. Aquela peça que manteve 100% das suas características de confecção. Uau! Pessoal, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E na numismática também. Vamos ver a mágica acontecer. Aqui nós temos a 10 centavos do ano de 2013 com o defeito disco descentralizado fazendo o efeito boné. Observe essa borda encimando o número 10. No seu lado oposto, nós temos a borda mais grossa no encherro da moeda e observe que próximo ao disco Brasil não temos a borda da moeda. Esse é o defeito disco descentralizado fazendo as famosas moedas conhecidas como moeda boné. E essa peça tem um valor diferenciado. De acordo com o nosso catálogo, a 10 centavos do ano de 2013, com esse efeito especial, o catálogo sugere de 150 a 250 reais. Uau! Que maravilha! Como é bom viajar dentro desse universo mágico da numismática. Você que chegou aqui pela primeira vez e não me conhece e vocês que nos acompanham. Quem não me conhece, meu nome é Wellington Henrique do canal Wellington Novos Colecionadores. O nosso lema é fazer uma numismática incrível e diferenciada. Pois aqui vocês são diferenciados. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e vamos que vamos para cima, juntos atravessar fronteiras. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.